Música Dando oportunidade ao planejamento relativo aos festejos de Ninos por parte da Polícia Militar, a noite de hoje nos encontramos aqui no município de Itabaiana, onde se comemora a 54ª Festa dos Caminhoneiros. Com o trabalho preventivo realizado pelo 3º Batalhão e pelas unidades que estamos apoiando, nós não tivemos nenhuma ocorrência de relevância e a Polícia Militar está aqui garantindo mais uma festa do caminhoneiro com muita paz e tranquilidade. E vim para a festa aqui de Itabaiana prestigiar mais um ano dessa festa maravilhosa. Estou adorando aqui o policiamento, uma festa calma, tranquila, para você trazer sua família. Música O efetivo a ser empregado foi com base no planejamento do 3º Batalhão e envolve não só o efetivo local, como também um dado especializado do CPMI, a exemplo do CIOPAC e do Batalhão de Polícia Rodoviária. Gostamos também com o apoio do JETAM e com o apoio do CPMC através do Batalhão de Choque. E eu quero dar os parabéns ao PM de Aracaju, que está a segurança total aqui na festa, viu? Muito obrigada, é disso que a gente precisa. Música Nosso compromisso é com a sua segurança. Música Música